Bolsonaro disparou de uma maneira que até a extrema imprensa está tendo que reconhecer Claro, claro que eu trouxe isso no vídeo de hoje porque é muito divertido E vamos falar no vídeo de hoje também sobre um almoço Um almoço muito bonitinho que o Fux organizou Nós temos o congresso, o seu Lira e o seu Pacheco surpreendendo a geral Porque estão subindo tom com a galera daquela corte super iluminada Tivemos Barrosinho, Barrosinho arregando, voltando atrás Temos também Lula com as suas pérolas e mais umas coisinhas que eu trouxe para a gente comentar Então, se você já gostou da pauta de hoje, me ajuda a espalhar essas informações Curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais Grupos de Face e de Zap Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta tretística de hoje E a gente já começa aqui com a disparada de Bolsonaro Que quando eu vi o Yahoo noticiando isso daqui Eu digo, não, isso aqui vai ter que aparecer no meu vídeo Bolsonaro está mais perto da reeleição Entenda principais pontos para o fortalecimento da imagem do atual presidente Então, quer dizer que mesmo com todo aquele esforço Das pesquisas, de tudo que ele estava dizendo que Lula ia ganhar no primeiro turno Que Lula ia ser maravilhoso, que ele já estava eleito com 300 e poucos por cento Nem assim eles conseguiram e agora estão dando aquela corrigida E já pensando, é né pessoal, pode ser que o Bolsonaro seja reeleito E ontem também eu fiz uma live, esse foi um assunto muito comentado Da compra do Twitter pelo Elon Musk, o tio Hélio E saiu matéria na Veja dizendo o seguinte A empolgação bolsonarista com a compra do Twitter por Elon Musk Presidente, filhos e deputados comemoram o negócio bilionário Pela promessa de liberdade de expressão irrestrita E qual que é o problema? O problema é que os especialistas empoderados Não curtem muito esse negócio de liberdade de expressão O povo ficar dando opinião não é bom É melhor controlar Inclusive até o Ministério Público já está pedindo explicações De como que o seu Hélio vai fazer para controlar as perigosas fake news bolsonaristas E o Metrópolis traz esse artigo aqui que diz que Liberdade de expressão preocupa especialistas Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que disfarçar um pouquinho mais Porque assim, é claro que o Bolsonaro vai ser reeleito O Bolsonaro defende a liberdade de expressão Mesmo com o tanto de fake news e de bosta que falam deles E aí vocês me trazem um especialista para dizer que esse negócio de liberdade de expressão é perigoso Aí qualquer um vê em quem votar, né? Nunca foi tão fácil a escolha Mas quem quiser saber mais sobre esse tema de liberdade de expressão Assiste a live que eu fiz ontem de noite Que está tendo terça e quinta às 21 horas Tem live aqui no canal E eu aprofundo mais Esse é um assunto que tem que ser mais aprofundado Passemos aqui para a Mônica Bergamota Que traz o seguinte artigo da FOIA do São Paulo E esse daqui eu gostei demais Governo Bolsonaro prepara medida provisória Para mostrar quanto médicos recebem da indústria farmacêutica Ideia é inspirada na legislação americana Que exige a publicização de qualquer tipo de relacionamento de fabricantes e profissionais de saúde Que possam configurar conflito de interesses Isso aqui é interessante, né? Porque tinha muito médico que nas horas vagas era cantor Tinha um pessoal por aí falando sobre um certo medicamento E que ao mesmo tempo o laboratório que produz esse medicamento Enchia o bolso deles de dinheiro para fazer pesquisas que falasse bem desse medicamento Então seria bem interessante ter essa transparência Que acho que vai sair uns dados bem legais E depois de passada essa histeria com esse negócio aí de pandemia A gente vai dizer de novo que os conservadores são chatos Mas eles também estão sempre certos Passemos para a Juliette Isso daqui foi um post que chamou muita atenção Também comentei na live de ontem Mas para vocês que gostam de videozinhos mais curtos Eu trouxe aqui na edição Quero pedir perdão por ter usado o termo Japinhas durante o Space de hoje Entendi logo em seguida que essa expressão que machuca pessoas Isso não acontecerá jamais Perdão As pessoas elas estão muito assim doloridinhas, né? Porque um japonês ser chamado de japonês machuca Qual é o problema? A verdade machuca Agora tá vendo ali uma pessoa que é loira do olho azul E não pode chamar de alemão porque é preconceito Militantes cada vez extrapolando mais os limites E fica muito melhor para quem tá aqui do nosso lado Que vai dizer de novo Ó, eu tava avisando que ia chegar nesse ponto Vocês não acreditaram E o almocinho do Fux Agora que começa o negócio, a parte perigosa, né? Não quero ser presa, mas enfim Eu tinha que comentar isso daqui Olha só este topete maravilhoso Em meio à crise Fux convida todos os ministros do STF para um almoço Hoje, que no caso foi ontem Eles almoçaram todos juntinhos ontem Encontro vem em meio à crise com o presidente Jair Bolsonaro Que voltou a direcionar ataques à Suprema Corte Que é o Bolsonaro que ataca a Suprema Corte Na nossa Suprema Corte, sempre maravilhosa Decisões sempre justas Nunca jamais faria qualquer coisa pensando em prejudicar o Bolsonaro Teve um ministro, eu acho, que disse que ele era um mal Uma coisa assim, né? Mas foi só engano E eu queria ser uma mosquinha Para ver o que eles conversaram nesse jantar Vamos ver se a gente tem alguma pista Porque saíram umas matérias interessantes O nosso careca lustrosa e sensual Alexandre de Moraes Disse que o perdão de Bolsonaro Não anula a inelegibilidade do Daniel Silveira O ministro abriu um prazo de 48 horas Para que a defesa do deputado bolsonarista Se manifeste sobre o decreto de induto presidencial E é interessante que é a mesma Suprema Corte Que quando aconteceu aquela história do impeachment da Dilma Que a esquerda chama de golpe Quando alguém sofre impeachment Ele fica inelegível O que está escrito na Constituição Mas aí eles fizeram uma manobra malemolente E a Dilma concorreu na última eleição Ela não perdeu os seus direitos políticos Mas o Daniel tem que perder Porque o Daniel é uma pessoa muito perigosa Ele faz vídeos na internet Se ele estivesse fazendo caixa 2 Nada disso estaria acontecendo E aí o Congresso subiu o tom Gente, nisso daqui eu fiquei surpresa Olha essa sequência de dois artigos O primeiro é da FOIA Última palavra é do Legislativo Diz quem? Pachecão do Senado Sobre a cassação de Daniel Silveira Presidente do Senado Entra em linha com posição de Arthur Lira Porque o Arthur Lira também deu declaração Trouxe o artigo do Grobo Só quem pode tirar mandato parlamentar É o Congresso Nacional Diz Lira Presidente da Câmara Falou sobre o tema pela primeira vez Desde o início da crise gerada Pelo caso Daniel Eu queria saber Que acordo miraculoso É esse que foi feito Porque alguma negociação aconteceu lá em Brasília Pacheco e Lira Não iam sair dando esse tipo de declaração do nada Que o negócio deles é não se incomodar muito O Lira aparece Eu acho em alguns Eu li um livro com o nome Aparecia bastante o nome do Lira O livro se chama Os Petro Ladrões Não que o Lira seja Mas o nome dele está lá Apareceu algumas delações Então ele não gosta muito de comprar briga com o STF Mas está comprando briga Que bicho será que mordeu ele O que vocês acham Fala para mim aqui nos comentários E Barrosinho arregando Barrosinho Esse ministro Boca de veludo Iluminada Valente Barroso vê crise Após sua fala E adota silêncio Sobre reação das forças armadas E olha só o que a fonte da FOIA descobriu Magistrado diz a interlocutores Que não está arrependido de fala Sobre o sistema eleitoral Mas deu uma regada né Vai ficar em silêncio Será que tem a ver? Não sei Será? Porque teve o caso Daniel E agora as forças armadas ficaram né Indignadas com o Barroso E ainda saiu mais algumas notícias Que assim Eu não estou falando nada Nem levantando suspeita Sobre nenhum processo eleitoral Eu só vou ler os artigos que saíram aí Na extrema imprensa Porque aí sai um artigo na Folha de São Paulo Eu leio e eu fico influenciada Olha só o que eles estão dizendo TSE amplia urnas para testes Mas Mas Estatísticos vêem falha em amostra Metodologia foi usada de modo inadequado Dizem os especialistas da FOIA do São Paulo Então é porque deve ter alguma coisa inadequada né Porque a FOIA de São Paulo não faz fake news E tribunal defende critério Nunca houve registro de fraude nas urnas Sim né Sempre maravilhosas E na CNN saiu essa outra aqui ó Forças armadas pedem ao TSE Adoção de medidas entre aspas Para contagem de todos os votos Informação consta no plano de ação Para a ampliação da transparência do processo eleitoral Documento de 81 páginas A que a CNN teve acesso E o engraçado é que a CNN teve acesso Mas eu vi uma entrevista ontem do Felipe Barros Ele dizendo que ele não teve acesso Que ele não sabe Que ele quer saber Que medidas são essas Que as forças armadas estão sugerindo para o TSE Para fazer a contagem de votos O que vocês acham que é? Fala para mim aqui nos comentários Notícia boa Lembra da época da CPI do circo Que a gente falava sobre o consórcio nordeste Que uma certa gazela saltitante não queria investigar? Pois a PF está investigando E fez busca ontem Olha só Polícia Federal faz busca em operação Sobre desvios em compra de respiradores Pelo consórcio nordeste Grupo comprou os 300 ventiladores Da empresa aquela Que vendia o orégano da Colômbia Pois é A gazela não quis investigar Mas a Polícia Federal está investigando E a gente ainda vai ter notícia Claro que eu vou trazer aqui Porque a gente vai acompanhar Essa história do consórcio nordeste As pérolas do Lula Aqui para fechar Ontem ele soltou essa daqui Teto de gastos É para garantir o ganho do banqueiro No fim do ano Diz Lula Engraçado Que não faz muito tempo atrás Eles estavam falando Que o Bolsonaro Ia furar o teto de gastos Por causa da história dos precatórios Aquela que né Magicamente um monte de ações Contra o governo Assim saiu E o governo tinha que desembolsar Um monte de dinheiro Coisa que ficou trancada Na época do PT Magicamente agora Ó Tem que pagar E aí a conta não fechava né Mas o Lula está dizendo aqui Que se ele for eleito Ele gastará Como se não houvesse Amanhã E essa outra aqui também A Elisa Brun Que trouxe lá no Twitter Falando sobre xenofobia do bem O problema não é O que se fala Mas quem se fala E ela traz duas matérias Do mesmo site Que é o Metrópolis Que o Lula ontem Mais uma vez né Dão o microfone pro Lula Ele se enforca Lula defende piadas De nordestinos E critica O politicamente correto Engraçado né Que quando é o Bolsonaro Que faz qualquer tipo de piada A matéria é bem diferente Bolsonaro é alvo de ação No STF Até o STF Entra na jogada Por chamar Nordestinos De pau de arara Bem como a Elisa diz aí né O que importa não é o que se fala É quem se fala A esquerda pode falar O que quiser Que não tem problema nenhum Agora Bolsonaro Faz uma piadinha Até o STF Se mete No negócio Esse é o Brasil Infelizmente Mas a gente espera Que a coisa mude Pra melhor Assim Que a gente conseguir Acordar mais E mais Pessoas E por hoje Eu vou ficando por aqui Muito obrigada Por terem assistido ao vídeo Até o fim Fiquem todos com Deus Um beijo E até a próxima Fui